Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É o seguinte, opa, alô. Oi, boa tarde, boa tarde. Aplica, aplica. E é o seguinte, pessoal, nós compramos a passagem marcada de Vitória, né, no dia, para viajar no dia 9, chegamos aqui dia 10 e também compramos já aí a volta, já marcou o mesmo dia e compramos a volta. A volta foi para o dia 27 do 11 de 23 até hoje. Nós estamos aqui, tá vendo? Nós estamos aqui no terminal, aguardando o horário de partida para a gente poder ir embora para cá. Gente, Deus está comigo, está com a minha esposa, está conosco, cara, não é possível, cara. Amanhã, dia 28, é dia de greve geral aqui em São Paulo. Vai parar metrô, vai parar ônibus, vai parar trem, não vai ter nada. Nada vai funcionar. O governador já até declarou ponto facultativo dos funcionários públicos. Cara, é Deus o mesmo nosso favor, né, cara? Olha que uma maravilha, que bênção mesmo, gente, ó. Quer dizer, poxa, eu poderia ter feito a greve para hoje, segunda, né, mas vai ser terça, vai ser amanhã. E amanhã nós já estamos em Vitória já, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Graças a Deus, fizemos uma viagem maravilhosa. Dezessete dias aqui em São Paulo, hospedados. Não sofremos nenhum perigo, não teve nenhum tipo de ameaça, de nada, nada. É, andamos de metrô, andamos no trem, andamos no monotrilho. Gente, cara, o metrô aqui, essa área aqui de São Paulo aqui, em termos de transporte público, cara, é bem demais. Os trem aqui, o metrô, ele é de um em um minuto, cara. Gente, de manhã cedo é de, acho que tem trem que passa de 30 em 30 segundos. É um atrás do outro. É muito, pô, cara, é bom demais, é muito eficiente. Agora tem cara, eu botei vários vídeos aí. É uma arquitetura muito grande, muito bonita, gente. Tem estação, por exemplo, a estação de Pinheiro, você desce numa certa altura, você tem que descer, parece que 30 metros, você desce três vão, três não, minto. São cinco vão de escada rolante. Você desce cinco vão de escada rolante até lá embaixo, até procurar a saída lá embaixo. É muito interessante. Passa um trem por cima, passa outro por cima, passa outro. Cara, é uma confusão de trem pra lá e pra cá, trem e metrô, é. Mas, gente, bacana. Gostei muito aqui de São Paulo. Não é difícil andar. Eu caminhei várias vezes aqui por perto, aqui pelo bairro também. Fomos em várias estações. São 15 linhas aqui de transporte público, né? 15 linhas contando com o metrô e o trem, né? Metrô e o trem. E o monotril também, que é contado com 15. E dessas 15, eu tava procurando a linha 6. A única linha que faltou foi a linha 6. E eu fui procurar a linha 6 e não encontrei. Eu perguntei por segurança aqui. Ele falou, não, a linha 6 não existe. Só existe linha 1, 2, 3, 4, 5. Aí pula pra 7. Aí 7, 8, 9, 10 vai até o 15. Tá bom? Eu vou botar agora no final aí, ó. Eu filmei só os mapas. Só os mapazinhos das estações. Com as estações. O mapa, sabe? Da linha 1, 2, 3, 4. Eu dei uma filmada. E ficou bacana, pessoal. Tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aí. Vai seguindo o vídeo. É um vídeo curto agora. É hora de só me despedir aqui de São Paulo. Porque, olha, sinceramente, muito lindo mesmo. Aqui tá a nossa bagagem. Aqui, ó. Essa é a nossa bagagem. Então, estamos aguardando aqui o horário pra poder descer. Tá bom? Em seguida, eu vou colocar... Vocês vão ver o vídeo aí de todas as estações aqui do... Desse lindo metrô de São Paulo. Uma arquitetura que, olha, impressionante. Por exemplo, pra você sair da estação paulista pra estação da Consolação, gente, você passa por um monte de turno, bonito. Tem também vídeo aí já no canal aí. Você passa por um monte de turno pra atravessar. Olha, muito lindo, lindo, lindo mesmo. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou encerrar, mas vai seguir o restante do vídeo aí, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um grande abraço e um beijo pra todos. E até o próximo, se assim Deus permitir. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Vai seguir o vídeo aí. Essa é a linha 1 do metrô aqui de São Paulo. Ela começa em Tucuruvi e vai até... Vai até Jabaquara, tá vendo? Até Jabaquara. Todas as estações aí pertencem à linha 1. Essa é a linha 1 do metrô. Tá bom? É isso aí. Filmando pra vocês aí só o trecho, porque não tem como filmar dentro do metrô. Vamos lá. Estou aqui, ó. Chaca da Cabine. Essa é a linha 2 do metrô. O trem, eu não sei se é trem ou se é metrô. Tá bom? Então... Então é isso aí. Vambora. Vamos pra outra. Essa é a linha 3 do metrô. Nós estamos na Estação Brás. Linha 4 do metrô. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Ah, o trem tá cheio. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Tá bom? Dia 26 de novembro de 2023. Nós estamos aqui no Brás. Vamos pra República. Vamos pra Estação da República. Vamos pegar a linha 4. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Uhul! Essa é a linha 4 do metrô. Tá vendo aqui? Vila Sônia. É Luz. Repúblico 19. Paulista. Oscar Freire. Fradique. Coutinho. Faria Lima. Pinheiros. É onde eu estou agora aqui. Pinheiros. Butantã. São Paulo. Morumbi. Vila Sônia. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver lá fora. Que eu vou atrás de um endereço aqui. Aqui em Pinheiros. Tá aqui, ó. Linha 4 primeiro. Vamos lá. Perguntar onde é o endereço que eu tenho que ir. Tá bom? Hoje eu estou aqui, ó. Na linha 5 e na linha de lá. Capão Redondo. Vai até... Vai até a estação Chácara Clabino. É onde eu estou. Estou aqui na Chácara Clabino. É isso aí. Tá? Linha 5. Linha 5. Linha 7 do Brás até Jundiaí. Linha 7. Essa que eu estou. É a linha 7. Estou no Jundiaí. E agora tem a outra linha 10 aqui. A linha 10 que ela vai do Brás até Rio Grande da Serra. É outra linha. É outra linha. Aqui da CPPM. CPPM. Então é isso aí, pessoal. Bora ver o que tem aqui nesse município de Jundiaí. aqui. Essa é mais uma linha do motor. Tá vendo? Amador Bueno. Amador Bueno. Combulitar. Santa Riga. Itapevinha. Gente da 12. Vai embora. Várias estações. Opa. E aqui Barra Funda. Eu estou aqui em Barra Funda. Barra Funda. Está vendo? Agora chegou o trem. Esse é o trem. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma linha do metrô. Do trem agora. Do CPPM para vocês. Tá bom? Fazer todas elas. Agora estamos aqui na linha 9. Osasco. Osasco. Presidente Aldino. Ciasa. Viralobos. Universidade Católica. Pinheiros. Hebraica. Rebouça. E assim vai. Até o final. Tá aí. É muito comprido também essa linha. Muitas estações. Vamos aqui na estação. Estamos aqui na Pinheiros. Estamos aqui em Pinheiros. Agora nós vamos para a cidade universitária. Mais um mapa aí. Mais um mapa aí. Na controle. É isso aí. Essa é a linha 11. Aqui ó. Linha 11. Só que do trem. Esse é o trem. Tem linha do trem e tem a linha do metrô. Essa é a linha 11 do trem. Tá aqui pessoal. Aí ó. Começa em Estudantes e vai até a Luz. Tá bom? E aqui nós estamos ó. Na estação Dom Bosco. Estamos na estação Dom Bosco. Que é essa aqui ó. Está aqui ó. Estação Dom Bosco. Onde nós estamos. Tá bom? Mais uma linha aí. A linha 11. Tá bom? Aqui a madame está aqui. Nós marcamos aqui com um amigo. Aqui na estação. Nós agora vamos esperar um pouco. Para ver se. Para ver se ele está por aqui. Tá bom? Vamos lá. Vila Prudente. Está aqui ó. Mapa de embarque das estações. Aqui pessoal. Aqui não é metrô nem trem. Aqui é monotrilho. Tá bom? É o monotrilho. O trem vai em cima desses. Aqui. Aqui assim. Está vendo? Como é que ele vai? Olha aí ó. Olha aí. É isso aí ó. É esse esquema aí. Está vendo aqui ó. Ele vai em cima dessas. Dessas barras aqui. De concreto. Está vendo ali ó. A rodana que leva ele aqui embora. Ela vai ó. Está vendo? Ela vai embora. Aí. Então é isso aí pessoal. Conhecendo mais uma arte aqui em São Paulo. É isso aí. Agora deixa eu ir embora para outro setor.